Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão Uma das luzes tem que estar iluminando a folha Para iluminar a chave ela tem que estar lá do outro lado, não? Ah tá, a sombra da pedra tem que estar em cima da chave, é isso? A sombra da pedra tem que estar em cima de uma das chaves Eu sei lá A sombra da pedra está em cima do gancho, um pouquinho mais dá para a chave Aí, foi A outra sombra tem que estar em cima da folha Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão Eu sei, mas já sei Tá, então tem que trazer essa daqui para cá Pronto Beleza, abrimos Beleza, pode ir que agora... Chá comigo Ah, deixa ele aí Poleiro dourado Vamos entrar no poleiro dourado Procure os pomos Tem coisa para lá Tem uns espelhos Eu sei que é para ali que eu tenho que ir Sempre tem alguma coisa interessante Quantos livros? Você não viu a sala de leitura da minha avó Vamos lá Para cá não tem nada para investigar, não Veja só esses murais na parede Confrido Esse lugar deve ter sido construído para protegê-los Não tinha nada para ter aqui Por que você acha isso? Os acampamentos de caçadores sempre foram sufocantes Eu não sei explicar, mas era algo palpável Pelo menos para mim Aqui eu sinto segurança e tranquilidade O oposto dos acampamentos de caçadores Beleza, tem que encontrar um lugar que dá para a gente subir Por ali Por ali Não, nenhum lugar aqui dá para subir Só aqui, só que não tem entrada para lá Não, não passou da vassoura aqui Infelizmente Boa pergunta O que é isso aqui em cima? Ah tá, só a árvore mesmo Eu acho que aqui a gente usa para subir ali, né? Isso Vamos para cá Para cá acabou E para cá não vai Vamos tentar o outro lado Ah, aqui eu tenho que levá-la para baixo E aqui acabou também Então Esse daqui é do que? Depois eu vejo Esse daqui é do que? Depois eu vejo Esse daqui é do Glacius, né? Ah, é do gelo E esse daqui? Esse daqui é do fogo Ali Vamos para o outro gelo primeiro E agora o fogo É, vamos ver o que tem para pegar aqui Ainda acho que tem alguma coisa que eu não vi por ali Mas... Que isso Já sabe por que na pop switch esqueceu alguma coisa Com certeza não é o Dorian Não 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 Eita o teu! Tem alguém aqui? É duvido! Sim, sim! Não entendo! Tchim, tchim! 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 Cumprindo o meu barco! Tchim! Tu me faz! Onde foi parar? Branca! É de ovo! Não! Arroba tudo! Branca! É de ovo! Branca! Branca! É de ovo! É de ovo! Branca! Comprindo! Bovada! Acho que agora acabou. Revele-os! Vocês se feriram? Eu esperava voltar antes que fosse tarde demais. Estamos bem, mas se você não tivesse chegado naquela hora... Eu os trouxe até aqui, Doran. Você lutou... Sua própria espécie. Fico feliz por ter presenciado nisso. Agora acredito em tudo que o Doran me contou. São eles que eu vi. Termine o seu trabalho aqui, irmão. Todos os eventos que você previu ainda não aconteceram. Beleza, eles ajudaram, né? Quer abrir? Não. Calma que eu vou pegar os itens primeiro. Tem coisa pra lá? Ah, não. Mas a gente veio dali. Deixa eu ver. Eu quero ver os itens que eu não peguei ainda. Sim, sim. Aqui dá pra ir também. Bom, acho que já deu, né? Vamos abrir as portas ali. Santuário dos Pomorins. Se é pra pegar um Pomorim, tem que ir pronto pra pegar. Ainda não vi nenhum. A briga deve ter assustado eles. Ah, são ovos de Pomorim. Não é o Pomorim propriamente dito, não. A não ser que ele nasça agora, né? Agora só resta quebrar o feitiço. É, vai lá. Manda ver. Eu só queria que estivessem seguros. E estão. Faça isso. Sabe o que a gente vai poder reproduzir na Sala Precisa? Olha que bonitinho. Um pintinho de Pomorim. Mas o que acontece agora? Eles não sabem se cuidar sozinhos e certamente quando espalhar a notícia de que reapareceram... Nenhum mal será feito a eles. Os centauros cuidarão disso. Você tem a minha palavra. Vocês não contam a nota. Por nos ajudar a encontrá-los e por lutar por eles. É você quem merece o mérito, criança. Fez o que os caçadores nunca teriam feito. Lembre-se disso. É, salvamos mais um aí. Tem um negócio que você tem que reproduzir até 10 espécies, né? Mas na Sala Precisa dá pra fazer isso. Vocês lutaram com coragem hoje. Podem deixar que continuaremos daqui. Doran, se não tiver problema, acho que eu gostaria de ficar e passar mais um tempo com os Pomorims. Tchau. 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 Tchau.